Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Eu quero começar, como eu faço todos os dias, dando uma repassada aqui, na primeira página do jornal Correio do Estado. E a notícia principal, a capa do jornal, a capa do jornal, traz uma notícia muito boa do campo grande, com relação ao coronavírus. Deu para ver? Estou sem retorno aqui, eu conheço. Estão redondinhos, redondinhos, um cantinho, discretinho. O campo grande tem baixo risco de colapso na saúde. Pesquisa, estudo feito, nas 27 capitais brasileiras, mostra campo grande, com risco baixíssimo de colapso na rua hospitalar. Entre outras variáveis, matemáticos analisam o total de leitos e a velocidade do avanço de 19 minutos. ... Não tem jeito, né... me quero usar óculos... estou teimando, mas... a... a vista cansada... não perdoe... não perdoe... não perdoe... não perdoe... não perdoe... aqui na página 7. Eu queria... eu queria retorno aqui, ó... não tô vendo... página 7. Eu tinha... eu vi numa notícia um dia desse... que daqui a 30 anos... o pessoal vai descobrir a fórmula da vida eterna. Então, a partir dessa data... daqui a 30 anos... em 2050... aí todo mundo... ninguém vai mais morrer... a não ser de acidente... suicídio e tal... então vai ter remédio para tudo. Eu sei que eu não vou chegar até lá... mas eu espero que alcançarem ainda alguma tecnologia... de troca de órgãos. Ah... órgão tal não tá bom... você não tá enxergando bem... vai num determinado lugar... e compra dois... um par de órgãos. mas compra dois... deixa de... né... dentro do prazo de variedade... para evitar... o uso dos órgãos. Mas vamos lá... o que é que tá dizendo aqui a pesquisa? Pesquisa mostra capital com baixo risco de colapso... na saúde. aqui diz que... Campo Grande pode inclusive estar fora... né... desse... circuito... do contágio... notícia grande, né... dos novos pacientes internados em Campo Grande... dois sabem como contraíram a doença... dois fizeram trajes... para locais... com transmissão imunitária... e os outros cinco... fizeram contato... com pessoas que estavam infectadas. Mas o... pesquisadores... de quatro... universidades brasileiras... fizeram... um modelo matemático... de cálculo... com perto... as estruturas de saúde... estão... em colapso... levando em conta... a quantidade de pacientes... internados... por causa da pandemia... causada pela... Covid-19... o novo... coronavírus... de acordo com o levantamento... Campo Grande... seria... a penúltima capital do Brasil... a ficar... sem vagas... em unidades... estudo foi realizado... observando... a quantidade... de... respiradores... leitos clínicos... médicos clínicos... infectologistas... teneumologistas... número de casos confirmados... do novo coronavírus... e número... de óbitos... de doença... cada cidade... segundo... as informações... a medida... foi feita... em... consideração... dados... disponíveis... no dia... 20 de abril... há... oito dias... neste... período... Campo Grande... tinha... 89 casos... de... 2 anos... até... ontem... conforme o boletim... epidemiológico... da Secretaria de Saúde... eram... 126 casos... na capital... com... 9 pessoas... internadas... até a tarde... de domingo... o número de mortes... continua o mesmo... duas mulheres... haviam... sido... por conta... dessa... data... eu queria... descobrir... porque... que Campo Grande... vai ser... uma das últimas... capazes... de ser atingidas... com a falta de... e eu tenho que... eu tenho que... eu... queria ver... só para você... esse... monitor aqui... porque eu queria ver esse monitor aqui... eu estou sem monitor aqui... estou sem retorno... e... eu... eu... queria ver... o... da... da... aqui... eu... já vi a situação... porque... que Campo Grande... os dados... usados... na... produção... da... COVID-Index... foram... tirados... do Departamento... de Informática... do Sistema Único de Saúde... DataSource... do ranking... criado... com... essas... Júlio, Sergipe, que tem índice zero. Por outro lado, cinco capitais aparecem com um de índice e indica passo na rede de saúde. As piores situações, não é isso que eu queria saber, senhor Cruz, eu queria saber por que, por que que Sergipe, até agora, estão resistindo, historicamente, ao sédio, né, da eu posso citar, primeiro, não pode não faltar leitos, porque o governo do estado, o município de Campo Grande, se preveniram desde o início, e essa demora do vírus chegar, e eu espero que não chegue nunca aqui, espero que fique por lá mesmo, e que acabe por lá mesmo, porque tanto o governo do estado, como as prefeituras municipais, como a prefeitura de Campo Grande, principalmente, fizeram viver de casa, beneficiados naturalmente, pela ausência do vírus, que não chegou, suponho que não chegou, uma intensidade que chegou em Manaus, em outra cidade do Brasil, Fortaleza, Recife, porque as providências foram tomadas com o devido, cuidado no Brasil, aqui, logo que soube da notícia, da chegada do vírus no Brasil, o prefeito tem que fazer justiça a isso, o prefeito Marinho Strade já decretou o lockdown, deixou tudo, foram 14 dias de sufoco, gente reclamando, empresário reclamando, esportista reclamando, mas esses 14 dias foram fundamentais para segurar a presença do vírus. eu espero que tenha sido isso, o toque de recolher em Campo Grande, o bloqueio da estação rodoviária, com a proibição de ônibus de todos os lugares, depois flexibilizado para os ônibus que servem, os ônibus estaduais, né, que servem aqui, e mantendo a proibição para os ônibus estaduais, quer dizer, ônibus que vêm de São Paulo, que vêm de Ceará, que vêm de onde tem foco, onde tem foco de coronavírus, foram proibidos de atracar aqui nessa rodoviária de Campo Grande. Isso pode ter contribuído, como contribuiu com Cidrolândia, está contribuindo com Nova Andradina, Três Lagoas, relaxou e terminou virando epicentro de Mato Grosso do Sul. As cidades que tiveram a preocupação aqui no Estado, contando com o apoio decisivo do governador Reinaldo da Zampoja, que criou as barreiras sanitárias e deu todo o apoio, todo o apoio às prefeituras, para que pudessem arbitrar a própria decisão de isolar ou não promover o mandão. Então, esta conversa de não linearidade, que você vai ouvir daqui a pouco na palavra do novo secretário executivo do Ministério da Saúde, não linearidade, adotado inclusive pelo Mandetta, porque eles estão fazendo exatamente aquilo que o Mandetta recomendado, é muito perigosa. Eu vou explicar depois porquê. Agora eu quero mostrar para vocês a primeira intervenção, o primeiro projeto de coronavírus do novo ministro da Saúde, na palavra do general Eduardo Pazuelo, que é o comandante aí, o que disse por haver para tentar desmascarar, para tentar investigar a gestão do do Mandetta, mas ele me parece estar preocupado mesmo com a, o comandante deus, e vai aproveitar ideias do Mandetta, né? Você vai ouvir este discurso dele, o que ele pretende fazer. Depois eu vou continuar essas minhas observações acerca da linearidade que ele propõe. Vamos lá, Edson Albeiro, Eduardo Pazuelo. Senhor ministro, senhor secretário, senhoras e senhores da imprensa que compõem a nossa coletiva, é a primeira oportunidade que eu tenho de me dirigir a todos após a nossa chegada para ajudar o ministro nessa missão e a palavra inicial que eu gostaria de colocar é que está sendo mais fácil para nós do que para quem começou. é mais fácil porque as informações se tornam mais precisas, é mais fácil porque nós passamos a compreender melhor como funciona a contaminação, o que dá certo e o que dá errado. Isso é muito mais fácil, desculpa a palavra novamente, do que você fazer um planejamento num vidro opaco sem saber como a coisa vai acontecer. O nosso país é um país de dimensões continentais e não só a contaminação pelo coronavírus e os seus resultados como o planejamento para o combate ao coronavírus e seu resultado. Esse planejamento precisa ser não linear, não linear. E isso é a primeira premissa do que nós temos que pensar. Lembro também que o trabalho efetuado até agora pelo Ministério da Saúde e sua equipe de secretarias, excepcional. Verifiquei pessoalmente quanta coisa já foi feita. E o planejamento já foi feito, agora nós temos a conduta. A conduta é em cima daquilo que nós descobrimos de novo, a conduta é o ajuste na direção de para onde estamos indo. E o primeiro ajuste é que o planejamento, ele já foi feito, precisamos ajustar a não-linealidade para cada região, para cada estado, para cada município. Cada um tem as suas diferenças, cada um tem os seus resultados. Em alguns lugares o isolamento dá resultado, em outros lugares o isolamento não deu tanto resultado. Em alguns lugares o vírus chegou, em outros ele não chegou. Não podemos falar de Brasil com a simplicidade que eu tenho lido em várias matérias, digamos assim. O Brasil não é só o Brasil, o Brasil é um continente. E não pode ser resumido a uma relação de que no Brasil é assim. Lá em Uruguaiana é assim, lá em Boa Vista é assado, é diferente. Então, estamos trabalhando no novo modelo do nosso centro de operações de emergência. Ele já vinha funcionando já desde o começo do ano, descentralizado inicialmente nas secretarias e depois num ponto, num prédio anexo no Paulo Otávio. Nós trouxemos esse centro para dentro da secretaria executiva, na sala em frente à minha e ali nós temos conduzido trabalhos ininterruptos, de 8 da manhã às 11 da noite, todos os dias. E é ali que é discutido o que tem que ser feito. As demandas chegam e ali são apresentadas e pessoas multitécnicas, de todas as técnicas e expertise necessárias discutem a melhor resposta. Dentro da não-linealidade, nós temos cidades que estão precisando de ação mais imediata. Cidades como Manaus, Belém, Fortaleza, Rio de Janeiro, todos estão aí acompanhando o caminho das coisas. Essa ação, ela sempre será planejamento centralizado, execução descentralizada e integrada entre Estado e município. O nosso sistema único de saúde, o SUS, ele se torna fundamental para essa resposta. É o tripartite, é o governo federal apoiando, descentralizando recursos, descentralizando boletins, orientações, o município na básica e o Estado na média e alta complexidade. Este parece um desenho complicado, mas ele é o melhor que tem. Não dá para ser diferente. Lá na ponta da linha, o município inicia no atendimento básico, desde das pessoas que apoiam nas casas, nas UBSs, no SAMU. O Estado entra nas SPA, que são as UPAs, ou UPAs, e depois os hospitais de média e alta complexidade. Desculpa. É assim que funciona. E todo esse sistema, ele está sendo robustecido e vem sendo robustecido por recursos do Estado, do município e do governo federal. Não só recursos, equipamentos, insumos, pessoal. Nós estamos preparando, todos já têm, mas nós vamos ter sempre à mesa, nas coletivas e nas outras reuniões, dados exatos, dados exatos, de números. Quanto foi para cada Estado? Quanto foi para a cidade capital? Quanto foi de rotina? Quanto foi extra rotina para atender o Covid? Quando foi? Quanto foi para os municípios do interior de cada Estado? E o que foi de cada item? E o que se prevê ir de cada item? Com prazos? Nesse momento, nós precisamos centrar esforços aonde o problema é maior. Recolher meios e empregar aonde o problema é maior. Quando o problema migrar para outro lugar, recolhe-se meios e vai-se para outros lugares. E assim, nós mantemos o país funcionando e trabalhando e produzindo. Porque aonde pode produzir e trabalhar com as medidas preventivas necessárias e verificadas? Assim tem que ser. Aonde precisa ter algum grau ainda de isolamento, algum grau ainda de distanciamento social, precisa ter também, muito especificamente para cada lugar. A palavra-chave é não-linealidade. 191, 192 municípios tiveram óbitos. São 5.600 municípios no nosso país. Não podemos falar de Brasil com a simplicidade que nós lemos em algumas matérias. O nosso país, repito, é um continente de 210 milhões de habitantes maior do que a Europa inúmeras vezes. Então, agradeço a atenção de todos e estou à disposição para qualquer pergunta durante a coletiva. Muito bem. O problema da linearidade proposta aí pelo Eduardo Pazuello, que é o secretário-geral do Ministério da Saúde, tem algumas agraventes. A principal delas é a questão da prevenção. Prevenir é melhor que remediar. E isso pode, é claro, com orientação do Ministério da Saúde, ser decidido de acordo com o interesse e a conveniência das autoridades sanitárias municipais. Mato Grosso do Sul, por exemplo, foi estado, daqui eu acabei de mostrar, que deu o melhor exemplo de como combater o coronavírus. Foi quando decretaram a pandemia, Mato Grosso do Sul correu rapidinho para tomar providências, muitas delas tidas como exageradas, mas é melhor pecar, né, por excesso. Mato Grosso do Sul pecou por excesso e me parece, me parece que vai ser um dos estados menos atingidos pela letalidade, pela voracidade do coronavírus. Não significa que a gente vai ter que, não, vamos, tá, acabou. A gente tem que estar permanentemente ligado porque este vírus é traiçoeiro. Vem uma pessoa do Ceará fazer uma visita a um parente aqui, pode azarar tudo, né, de repente pode, então é preciso que as pessoas estejam atentas. Agora, o que o funcionário aí falou, o general falou, o plano dele é exatamente o plano do Mandetta, não muda nada o plano do Mandetta. É a mesma coisa, a questão do isolamento social, do distanciamento social, o que o ministro disse nessa mesma palestra aí, ele disse que não vai atropelar nenhuma decisão, quer dizer, vai manter exatamente as decisões tomadas pelos governadores e pelos prefeitos, porque não tem nenhum governador, não tem nenhum prefeito tentando prejudicar o seu estado e o seu município. Todos eles estão fazendo isso no sentido de preservar. É claro, alguns exageram, mas nenhum tipo de exagero prejudica tanto do que o relaxamento, do que simplesmente não fazer alguma coisa. Agora, a questão da linearidade tem as suas vantagens, né, que onde não tem nenhuma ameaça aparente, onde está tudo bem, onde está zero, pode, né, o comércio funcionar normalmente, a população transitar normalmente, ou reduzir o próprio isolamento, mas não pode, de forma alguma, isso é básico, é fundamental, perder a mania da higiene, higienização total e absoluta dos locais e das pessoas. Isso aí é que realmente tem que ser levado em consideração. E é isso aí. E não pode ter que testar. A testagem que o ministro da Saúde depende, essa é extremamente necessária. Tem que haver. O governo tem que arrumar recursos, sei lá, recorrer à iniciativa privada, recorrer aos estados, às nações amigas, né, e mais poderosas, não sei se o Brasil, em alguma nação amiga, mas se tiver, pelos Estados Unidos, mandar vir de lá testes suficientes para testar o máximo de pessoas possível. Porque, comprovadamente, o isolamento social e a testagem foram os dois principais remédios encontrados pelas autoridades sanitárias em todo o mundo para combater o coronavírus. A palavra-chave, segundo a Silvia, a Silvia Körner, nossa perenauta, a palavra-chave é isolamento horizontal. Tudo bem, sem exagero, sem lockdown, o tal de lockdown tem que vir quando não tiver mais nenhum jeito, né. Então, eu concordo com o isolamento horizontal para os grupos de risco. E eu, Silvia, sou grupo de risco. Estou isolado. Agora, aqueles que precisam sair, aqueles que não podem ficar, têm que sair, né. milhões de testes descartados devido a erros de armazenamento e transporte. Cadê a galera da logística? Eu vivi ontem também na televisão, fiquei preocupado, né. Fazer teste depois, jogar o teste fora. E você achar que o seu teste vai ser... vai passar, vai... de repente não acha. Aí ela pergunta aqui, o que que está perguntando? Rosimeire Gomes. Rosimeire Gomes Sandino. Estou perguntando... o que que está perguntando a Rosimeire Gomes? Você acha que o corona também é só uma gripezinha? Não, eu nunca achei. Desde o início. Desde o início, eu falei aqui que não era gripezinha, não era nada de gripezinha. Sempre achei que era... e tanto é que eu estou aqui, né, me preservando, me guardando. Exatamente para fugir dessa gripezinha. Agora, todo esse trabalho, todo esse planejamento que o Ministério da Saúde está fazendo, anunciado agora pelo o General Eduardo Pazuello, só vai funcionar se conseguir o Pazuello e o novo Ministro da Saúde enquadrar o Presidente da República. Porque todo esse relaxismo que está havendo aí, esse relaxamento que está vindo pelo isolamento social, tudo isso que está acontecendo, pelo menos 50% disso deve ser o Presidente da República. A indisciplina do Presidente da República. O Presidente da República continua estimulando as pessoas a sair de casa. O Presidente da República tem se mostrado contra o seu próprio Ministério da Saúde. e está provado agora que era contra o Mandetta. Porque depois que essa nova equipe assumiu, o Presidente da República tem procurado se resguardar. Até agora, além do curralzinho, em frente à Alvorada, onde juntam-se o pessoal da imprensa, mais os blogueiros, os radicais bolsonaristas, não tenham visto mais nenhuma manifestação do Presidente da República saindo da rua. Espero que ele tenha entendido que o Mandetta estava certo, que não era para ser estimulado o fim do isolamento social da forma que ele queria. Isso contribuiu muito, muito, para que cidades como Manaus, Fortaleza, Recife, Vitória e no Espírito Santo, que não estavam ameaçadas, passassem a ser foco da doença. Tudo isso aconteceu porque a população, ouvindo, ouvindo o Presidente da República, não, isso é uma gripezinha, isso é um um resfriadinho. Aí as pessoas se encorajaram para sair à rua. Olha, se o Presidente, se o Presidente da República está falando isso, é porque, porque que eu não vou escutar o Presidente da República. Pergunta, desce o Carvalho de Freitas, porque não adequa aos hospitais em paralelo às tendas. Legal. Colocar as tendas junto aos hospitais. Ideia excelente. O problema é que nem todo hospital, todos os hospitais, tem espaço físico para se fazer tenda. Aqui, por exemplo, nós temos o Hospital Universitário, tem, o Hospital Regional, tem, a Santa Casa tem, quer dizer, os três principais hospitais referência para o atendimento à Covid-19 tem espaço suficiente. Não sei por que que não fazem, né? Aqui, o prefeito, acho que o prefeito fez, fez uma que eu estou sabendo, no Parque da Instancena, que é grandão, poderia fazer em várias UPAs, que tem espaço suficiente, poderia fazer essa essas temas, mas, não sei por que. Agora, a ideia do nosso Telenauta é simplesmente razoável, para a sua visita, dá para fazer, atender muito bem esse, essa proposta, essa tese aí, do Desce o Carvalho. Você acha que os 27 governadores que foram para a China não trouxeram o vírus nas malas? Eu não, eu não estou sabendo desses 27 governadores que foram para a China, ou por fora disso aí, mas se foram, com certeza trouxeram, né? não sei quanto é que eu não me lembro, o governador de Mato Grosso do Sul, eu não me lembro nem a viagem dele para a China, então deve ser isso, deve ser os 26 que foram, menos o de Mato Grosso do Sul, o de Mato Grosso do Sul, eu tenho certeza que não foi para a China, quem foi para a China daqui, do Mato Grosso do Sul, foi a ministra da Agricultura, mas foi bem antes da crise do coronavírus. Podemos? Ah, tá. Olha, eu vou tomar um copo d'água e na volta eu vou falar do impeachment, do impeachment e dos remédios que estão sendo indicados para o coronavírus. Isso depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. E no Mato Grosso do Sul. o coronavírus. Atenção. Tem dúvida se está com coronavírus? Você não precisa sair de casa para se consultar. Basta ligar para 136 ou acessar nosso chat pelo saúde.gov.br barra coronavírus ou baixar o aplicativo coronavírus SUS Telesus consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde Governo Federal A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão, a gente está no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Pois é, voltando aqui com a nossa live aqui todos os dias. Falamos bastante aqui do coronavírus e a gente vai terminar continuar falando do coronavírus porque não tem não tem uma pauta menos agressiva ou mais suave do que essa do coronavírus. Sérgio, será que o Bolsonaro vai nomear um general para o Ministério da Justiça? Ademar Reynoso. Meu amigo Ademar Reynoso. Muito obrigado. Já nomeou, não foi general não. Ademar. Nomeou um pastor. O que é o nome dele? Pastor. O que já recebeu o prêmio Inovare. Um pastor que já recebeu inclusive recebeu o prêmio Inovare em 2011 na data dessa ele recebeu o prêmio Inovare. Recebeu o prêmio Inovare porque ele além de pastor é advogado. Não recebeu o prêmio Inovare por ser pastor. eu não conheço o ministro. O que eu fiquei sabendo Ademar é que o que ele queria André Mendonça o que ele queria nomear para o Ministério o compadre dele lá não aceitou. O compadre dele já tem um cargo bom da Secretaria Geral da presença da Recurso não vou ficar na minha porque eu sou muito amigo basta o amigo que eles vão botar na Abim já vai dar um conversinho na Polícia Federal tirar da Abim para a Polícia Federal já vai dar um pepino danado vai dar um converseiro da peste então vamos deixar por aí. Olha eu tenho um eu passo o dia inteiro aqui em casa ligado nas redes sociais na televisão e o que eu tenho visto de ideia sugestão para de remédio contra a Covid-19 não está escrito em nenhum jibis a internet a rede social o Facebook e o WhatsApp principalmente parecem uma farmácia uma panaceia é remédio de todo mundo 99,9% ou 100% é mais de pessoas que não tem nada a ver com remédio fica receitando as coisas já vi aqui uma creolina toma creolina creolina é bom tal é creolina não sei o que outros toma ferroquina toma fernet toma não sei o que quando além naturalmente que eu tenho acompanhado e até com muito interesse a questão do da da nutrição da alimentação gente é o seguinte você quer orientação para aumentar as suas imunidades muito bem eu acho excelente nós temos nós temos que ter né imunidades ressaltadas está prevenido quanto mais você estiver prevenido menos o vírus ataca e não é só o vírus não a gripe por exemplo ela é covarde se você estiver prevenido ela não vem ela só vem se você estiver abatido se as suas imunidades estiverem baixas mas gente pelo amor de Deus não vamos ouvir curiosos do caso principalmente do caso do coronavírus não há nenhum remédio até agora comprovadamente cientificamente indicado para o coronavírus não há nenhum remédio então seja responsável mesmo que você conheça um remédio que você acha que vai curar fica quieto fica na tua você estará curando muito mais reservando a sua curiosidade para você mesmo do que passando para frente porque as pessoas no desespero ou na curiosidade são extremamente vulneráveis a palpites a indicações principalmente aqui no Brasil e não só no Brasil estou vendo aqui a notícia de que o presidente Trump está a notícia daqui já não é muito nova mas está aqui a cidade de Nova York registrou um aumento no número de casos de intoxicação por desinfetante após o presidente dos Estados Unidos Donald Trump ter sugerido em entrevista coletiva à imprensa que a injeção do produto poderia ajudar no tratamento contra o coronavírus a informação as informações são da rede americana NBC de acordo com a NBC o centro de controle de envenenamento da cidade recebeu 30 chamadas relacionadas aos produtos nas 18 horas seguintes à sugestão do presidente por que o presidente fez isso porque estão nas recomendações lavar a mão que o vírus não gosta de água e sabão ora se o vírus não gosta de água e sabão vamos beber água com sabão porque vai afugentar o vírus uma molecagem uma irresponsabilidade tamanha quanto aquela que ele vem indicar a cloroquina que o Bolsonaro chegou aqui fui para a televisão mostrar caixa de cloroquina quando a cloroquina ainda até agora não se tem é um estudo cientificamente comprovando a eficácia da cloroquina então vai tacando espera para o remédio espera os médicos né ciência médica ó pode tomar assim assim assado na questão da alimentação que tem também inúmeras sugestões fala com a nutricionista a nutricionista que vai saber qual é o alimento que vai o alimento indispensável para manter para você atender aí os seus interesses com relação ao coronavírus para você se manter preparado para afugentar para não ter não ser atacado não ser atacado pelo contrato bem gente mas eu ainda tenho alguns minutos eu quero aproveitar para falar um assunto que eu tenho aliás eu tenho é recorrente quase todos os programas eu falo dizer essa história de impeachment ao Bolsonaro vou falar uma coisa aqui que eu ainda tinha falado ainda mas pode ser a coisa que o Bolsonaro mais esteja esperando é vingar uma proposta de impeachment certo é uma proposta de impeachment porque uma proposta de impeachment ele pode conflagrar a nação inteira sabe por quê? eu ouvi o conselho dado pelo Michel Temer estamos enfrentando duas guerras pandemia e crise política é isso mesmo mas o o Temer falou uma coisa que eu tenho falado aqui com frequência quem derruba governo é povo na rua e o Bolsonaro até agora ele é que tem colocado o povo na rua ninguém mais tem conseguido é uma verdade a oposição fala concorda mas ninguém vai para derrubar o Collor quem que derrubou o Collor? cara pintada na rua cara pintada levada pelo PT o PT levou o povo para a rua para derrubar o Collor quem derrubou a Dilma? povo na rua o povo foi para a rua para derrubar a Dilma a Dilma caiu é claro que tem outros componentes o povo vai para a rua quando o governo dá motivo e o principal motivo é o fracasso na economia eu tenho observado e o Temer também observou isso e o Lula também está vendo isso tem alguns aloprados do PT que não estão mas o Lula já viu que a oposição não consegue botar o povo na rua para derrubar o Bolsonaro não adianta pedido de impeachment do Kittiguari do MDL do PSP do P da rede do PMDB do PT do PS não adianta pedido de impeachment só funciona com o povo na rua e o Temer falou uma coisa olha eu não caí estou falando isso na entrevista que eu vi no canal livre do ano passado o povo não me derrubou palavras do Temer porque não me derrubaram porque o povo não foi para a rua porque a oposição a mim Temer não conseguiu botar o povo na rua contra mim teve greve de caminhoneiro o povo não foi ou ficou o povo na atual conjuntura não vai para a rua para derrubar o Bolsonaro então é isso que eu não tinha dito e o que acabo de dizer agora eu pessoalmente sou contra impeachment caçação de mandato porque motivo para caçar mandato você encontra todo dia você caça sem motivo por exemplo a Dilma foi caçada sem motivo não tinha um crime da Dilma qual foi o crime da Dilma? pedalada pedalada não é crime tanto que o Bolsonaro está dando pedalada três por dois o Temer deu pedalada depois o Lula deu pedalada todo mundo deu pedalada e ninguém foi caçado no pedalado caçaram o Collor qual foi o crime que o Collor cometeu? nenhum mas encontraram um motivo assim como encontraram um motivo muito forte para caçar Dilma e estão encontrando motivos muito fortes para caçar o Bolsonaro tentar caçar o Bolsonaro é fortalecer o grupo mais radical que rodeia que assedia e que tem influído nas decisões do Bolsonaro que é o gabinete do ódio então a melhor coisa que esse pessoal está tentando caçar o Bolsonaro é enfiar a viola no saco deixar a crise falei hoje no programa do Big Power crise a gente já bastam as crises provocadas cometidas pelo próprio Bolsonaro nós temos aí crise do Mandetta crise do Moro crise do coronavírus vamos agora todas essas crises né a exceção da Covid-19 ocasionadas pelo próprio presidente da república agora nós vamos atrás de uma crise para imunizar para bloquear o presidente da república não deixa ele o povo que pôs o povo que tira porque agora essa briga porque criar uma crise sem se saber qual o resultado que ela vai ter sem saber se tem ou não tem porque o congresso não vota se o povo não estiver na rua então a oposição tem capacidade tem competência de botar o povo na rua não tem então fica quieta fica quieta deixa o tempo passar o tempo é que vai dizer se o Bolsonaro estava certo está certo ou está errado não é aquilo que a oposição quer não é eu estou falando isso todo mundo sabe minha posição eu não sou bolsonarista votei contra o Bolsonaro tenho feito reiteradas críticas ao Bolsonaro mas eu acho que é uma estupidez uma estupidez enorme da oposição tentar neste momento de crise crise quase que incontrolável crise sanitária planetária criar uma nova crise uma crise que pode gerar inclusive uma conflagração nacional porque hoje o único que tem competência tem capacidade de botar o povo na rua é o próprio Bolsonaro qual é o político hoje que vai botar a gente na rua o Moro bota a gente na rua não coloca que é o único que tem competência hoje na atual conjuntura é o próprio Bolsonaro então ele pode muito bem usar um pedido de impeachment para tentar resolver todos os problemas políticos que ele tem Silva Kerner dependemos do congresso para tirar o presidente no atual momento o presidente deve ser afastado conforme preconiza a lei tudo bem Silva tudo certo acho que você a sua opinião bate com a opinião de muita gente agora escuta o que eu estou te falando derruba governo derrocada da economia e povo na rua se não colocar o povo na rua vai ser furo na água não derruba o presidente e pode haver uma conflagração nacional de tamanhos imprevisíveis não sabem o que vai acontecer porque não tem hoje nenhum líder político capaz de refrear o crescimento ou a consolidação do prestígio do Bolsonaro é uma verdade que todos os oposicionistas devem ter em mente na hora de dar um passo que pode ser um passo em falso então eu queria deixar isso bem claro eu não morro de amores pelo Bolsonaro sou adversário politicamente adversário profissionalmente faço críticas ao Bolsonaro mas eu acho que a oposição está no caminho errado ao tentar neste momento nesta quadra caçar o Bolsonaro é o que eu acho não sei qual é a sua opinião a Silvia tem opinião diferente muitos tem opinião diferente eu acho que a oposição está errada em tentar e veja bem estou falando na atual conjuntura caçar o Bolsonaro quero ouvir mais opiniões pode pode mandar a sua também caça o caça Câmara e o Congresso não sei se a Câmara se os deputados e senadores vão caçar vão caçar o Bolsonaro vão entrar não sei se o Maia já disse não é hora o Maia e depende dele depende dele exclusivamente dele depende dele só dele colocar na ordem do dia um dos inúmeros pedidos de impeachment que que estão correndo estão esperando lá na mesa da Câmara dos Deputados é só ele que pode ele e o Poder Judiciário o Poder Judiciário pode eventualmente condenar o Presidente da República ele teria que se afastar do governo com a condenação do Supremo não vejo nada por enquanto e a curto prazo que possa significar que possa redundar num processo de impeachment contra o Presidente da República falei e está falando olha daqui a pouco a gente vai se desconectar a gente vai se desconectar da rede social mas a Via Morena continua no ar com a sua programação normal teremos agora depois imediatamente após esta live a Liga da Justiça é um desenho animado depois teremos documentários teremos shows uma programação feita especialmente para você que está de quarentena para você que assiste televisão pelo pelo celular pelo smartphone a Silvia está dizendo aqui sei se respeito você PT nem bem nem esquerda nem agora é a minha opinião respeito a sua respeito das pessoas que são a favor do impeachment respeito acho apenas que é precipitado que uma medida totalmente equivocada na atual conjuntura pode ser que a conjuntura amanhã seja favorável um abraço para você Silvia um abraço para todo mundo muito obrigado por estar combinado a gente volta no próximo no próximo programa para enfocar mais sobre esses e outros assuntos de interesse nacional tchau Picapau tchau 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 tchau